É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Maredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não acelerei, quase que eu me enlacei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero mais curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não acelerei, quase que eu me enlacei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero